Tento me agarrar, toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá pra gostar, não consigo me controlar Tem cuidado da minha cunha, não dá mesmo para parar Não dá mesmo pra controlar, controlar Eu vou controlar, controlar, eu vou controlar Não dá mesmo pra controlar, controlar Eu gosto do teu jeito de agarrar E se o poder não me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do meu jeito Pra mim tudo é perfeito Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar Tento me agarrar, toque em mim, me aperta, me amassar Assim não dá pra gostar, não consigo me controlar Tem cuidado da minha cunha, não dá mesmo para parar Tento me agarrar, toque em mim, me aperta, me amassar Tento me agarrar, toque em mim, me amassar Tento me agarrar, uma beleza, não dá mesmo para parar Não consigo negar que eu atender, não dá mesmo para parar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho.